Quero apresentar pra vocês, Santinha! Quando eu fiquei com ela, era tão santinha Ela era bem salhada, ela era bobinha Mas o tempo foi passando, muita coisa foi mudando E ela maçucou meu coração Maçucou meu coração Ela ficava com uns e com outros Ela me fazia raiva, só me dava desgosto Todo mundo me falava, mas eu não acreditava que ela Maçucou meu coração Maçucou meu coração Chorei A mulher que eu amo não se faz presente Chorei Um amor enganado, amargo é pra sempre Eu chorei Quando eu fiquei com ela, era tão santinha Ela era bem salhada, ela era bobinha Mas o tempo foi passando, muita coisa foi mudando E ela maçucou meu coração Maçucou meu coração E aí? E aí? Ela ficava com uns e com outros Ela me fazia raiva, só me dava desgosto Todo mundo me fazia raiva, só me dava desgosto Todo mundo me falava, mas eu não acreditava que ela Maçucou meu coração Façucou meu coração Chorei Porque certas mulheres maltratam a gente Chorei A mulher que eu amo não se faz presente Eu chorei Um amor enganado, amargo é pra sempre Eu chorei Eu chorei Chorei Porque certas mulheres maltratam a gente Chorei A mulher que eu amo não se faz presente Eu chorei Quando o homem é enganado, amargo é pra sempre Eu chorei